Afinal, o que é o Centrão? E por que ele está sempre nas manchetes da política nacional? Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Em busca de uma base sólida no Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro se aproximou recentemente de um grupo de partidos conhecido como Centrão. Esse termo se trata de uma lista extensa de parlamentares que juntos são capazes de garantir a aprovação de projetos de lei de interesse do Planalto e até garantir apoio suficiente para afastar qualquer possibilidade de prosperar um processo de impeachment. Não se trata exatamente de um grupo coeso e estável, composto sempre das mesmas figuras e partidos, mas sim de um perfil de deputados e partidos e um determinado modo de fazer política. Nesse vídeo, irei falar de uma maneira imparcial e sem opinião sobre a história, conceito e futuro do chamado Centrão. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de Geopolítica, História e Economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. A história do Centrão começou ainda no governo José Sarney, após a redemocratização do Brasil. Nas décadas seguintes, foi se intensificando o processo de pulverização partidária, gerando um congresso cada vez mais fragmentado, com mais partidos e uma negociação mais difícil. Na época de Sarney, o seu partido, o PMDB, hoje, MDB, conseguiu eleger mais da metade dos deputados federais em 1986. Isso significa que o presidente, teoricamente, tinha um apoio amplo para suas pautas na Câmara. Contudo, isso não ocorreu. Embora o PMDB tivesse a maioria dos parlamentares, eles se reuniam em vários grupos diferentes dentro do mesmo partido. O que a ala de Sarney queria nem sempre era aceito pelos políticos ligados a Ulisses Guimarães, o presidente da Câmara, que também era do PMDB. Assim, para conseguir aprovar os projetos, o Poder Executivo desenhou uma estratégia com a ajuda do ministro de Comunicações, Antônio Carlos Guimarães. Sarney e a ACM decidiram distribuir as concessões de rádio e TV para parlamentares em troca de apoio em votações e cargos no governo. Na década de 90, o Poder Executivo começou a usar um instrumento criado pela nova Constituição, as emendas parlamentares ao orçamento. Dinheiro do orçamento que os congressistas podiam destinar a projetos em suas bases eleitorais. Os políticos favorecidos pela estratégia ficaram conhecidos hoje como o famigerado Centrão. Eram de várias legendas e não se importavam em votar com o governo, desde que mantivessem seus benefícios. Estava instalado o chamado Tomalá Daká. Essa foi a forma encontrada pelo Executivo para conseguir consolidar sua agenda de políticas públicas. Após a estabilização do Centrão, FHC e Lula, durante seus respectivos oito anos no poder, governaram de forma mais estável o país, contando com ampla coalizão no Congresso Nacional. Contudo, essa coalizão tinha um preço. Assim, ocorreu a compra de apoio político, ganhando contornos criminosos na votação da reeleição do FHC e no escândalo do mensalão de Lula, que foi um dos focos da operação Lava Jato. Inclusive, o canal possui um vídeo comentando se a prisão do Lula foi ilegal. Uma figura muito importante do Centrão foi o antigo líder do MDB, Eduardo Cunha, que comandou um movimento de união entre deputados e partidos do baixo clero, articulando doação de campanhas, ainda nas eleições de 2014. Cunha estava um passo à frente no jogo político, porque previu que os poderes do PT e do PSDB estavam diminuindo. Ele enxergou a oportunidade de criar mecanismos, sobretudo com a possibilidade de financiamento de campanha, com o plano de ter uma candidatura à presidência da Câmara. Eduardo Cunha, sim, derrotou o candidato do governo e inaugurou a sequência de derrotas políticas do PT, que desagou no impeachment de Dilma Rousseff, que também possui um vídeo no canal. Desde a queda de Eduardo Cunha, o Centrão, que é mais forte na Câmara do que no Senado, orbitou no entorno de Rodrigo Maia, que se elegeu três vezes para o comando da Casa. Recentemente, os partidos PTB de Roberto Jefferson, o PL de Valdemar Costa Neto e o PP de Arthur Lira foram base de apoio de praticamente todos os governos, pelo tempo que lhes foi conveniente. Hoje, esses partidos negociam benefícios no governo Jair Bolsonaro, pressionado por investigações envolvendo seus filhos. O Centrão é um termo associado a políticos que integram o chamado baixo clero, deputados que geralmente não possuem projeção nacional. Eles pertencem a partidos que dificilmente disputam eleições presidenciais e, por isso, se movimentam de forma mais fluida entre os grupos políticos. Por não ficarem muito marcados com candidatos nas eleições presidenciais, os partidos têm um custo político baixo para migrar entre oposição e governo. Por exemplo, PSDB e PT possuem um custo alto de migração. Como são partidos que tradicionalmente disputam eleições presidenciais, podem ter muitas críticas de seus apoiadores, além de serem grandes demais para que possam negociar cargos no governo de um terceiro. Por várias vezes, o Centrão entra no sentido do conceito de fisiologismo, que é a conduta de certos representantes e servidores públicos visando a satisfação de interesses pessoais ou partidários, em detrimento do bem comum. Apesar dos exemplos, nem sempre é fácil identificar quem compõe o Centrão, uma vez que os partidos são variados e as ideologias também. Quando o jogo político aperta, o Centrão se reúne para ficar mais forte. Dessa forma, os parlamentares alteram projetos enviados pelo governo, caso seja do interesse deles. Por isso, o modo de governo brasileiro foi apelidado de presidencialismo da coalizão. Na realidade, o Centrão não é uma estrutura fixa e nem todos os acordos fechados com o governo são necessariamente apoiados por todos os deputados filiados aos partidos. Contudo, atualmente, é possível identificar partidos que participam do Centrão. Assim, os principais são o Progressistas, PL, Solidariedade, Republicanos, DEM, Podemos, Avante, Patriota e, é claro, o MDB. Também é possível considerar o PTB e o PSD parcialmente. Na Câmara dos Deputados, a maior bancada reunida sob uma liderança única é composta de 220 deputados, o que representa 43% da casa, mais do que necessário para impedir um processo de impeachment. O líder formal dessa bancada é o deputado Arthur Lira, do Progressistas, um dos protagonistas nas negociações de aproximação com o governo Bolsonaro e o Centrão. Segundo Arthur Lira, o objetivo da atuação parlamentar dessas legendas é promover a estabilidade do país. Um dos pontos mais polêmicos em relação ao Centrão é a nomeação de políticos ligado a parlamentares e, às vezes, nomeações para exercer encargos no governo federal. Atualmente, Bolsonaro buscou fazer uma nova estratégia de negociação com o Centrão. Tereza Cristina, então presidente da bancada ligada aos produtores rurais, assumiu o Ministério da Agricultura. Essa parceria continua, sobretudo, com a chamada Bancada da Bala, que pretende recriar o Ministério da Segurança Pública. Bolsonaro afirmou que sua aliança com os partidos de centro é em torno de programas de governo. A aliança ocorreu principalmente com o PSD, Republicanos, Progressistas e PL, que tiveram pessoas nomeadas para cargos de liderança. A primeira indicação dessa leva de conversas foi a de Fernando Leão, ligado ao Progressistas, para a direção do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DN-OCS. A reforma das leis eleitorais, feita em 2017, pode influenciar como os acordos políticos podem se dar nos próximos anos e, com isso, a atuação do centrão. A partir das eleições municipais de 2020, ficam proibidas coligações proporcionais. Assim, cada partido terá que obter os votos necessários para eleger seus parlamentares, sem poder se coligar com os partidos protagonistas das eleições. Dessa forma, existe a tendência de que legendas com contornos ideológicos mais claros ganhem mais espaços. Outra mudança que veio com a reforma ocorreu na chamada Cláusula de Barreira. Trata-se de um mínimo percentual de votos que devem ser alcançados em diversos estados para que os partidos mantenham acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e televisão. A tendência é que, conforme a Cláusula suba, menor será a fragmentação partidária, substituindo muitas pequenas negociações por poucos grandes acertos políticos. Além disso, outro fator que enfraquece o centrão é a própria competição interna, que pode mudar o comportamento de seus integrantes. Uma possível solução para o presidencialismo de coalizão está nos deputados, senadores e, principalmente, nos partidos. Cientistas políticos afirmam que o Brasil precisa de uma agenda clara dos partidos. Assim, as pessoas poderão cobrar uma postura coerente dos parlamentares. Com mais de 30 partidos, muitos com siglas que não querem dizer nada, é um desafio para o eleitor brasileiro conseguir se orientar na eleição. Mas, é o caminho para termos representantes mais alinhados com os nossos anseios e menos com as próprias vantagens. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentar responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor, deixem o like e se inscrevam no canal. Mas é isso. Valeu. Tchau, tchau.